Ei, seu menino, bota pra atorar É o vaquerinho desmantelado pra tocar o paredão Rapaz, tem uns negócios que diziam que era mais ou menos assim Eu quero as quatro mil corras do mundo, são somente três Forró e mulher Cinco horas da manhã, o céu tá mudando de cor Ainda tem boi correndo, sem aqui nem terminou Estrelinha na cartela, vaqueri na contramão Lito de hidraca é bravo, dos grato do paredão Carne fria na panela, cavalo em coxa amarrado Tem reboque balançando, curralzeiro embriagado Tem que engana o pé da cerca, zero boi na vaquejada Só não pode tomar zero no meio da cachorra Essas meninas malucas que gostam de cana pra desmantelar Só a Maria Roqueira na beira da pista querendo beijar Boca no desmantelado, puxando solinho lá no paredão Ela fica muito louca quando toma bala, sentindo a pressão Que negócio é esse que deixa as mulheres chapadas? Aguando o tacu e a tal da bala machigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada Aguando o tacu e a tal da balinha safada Que negócio é esse que deixa as mulheres chapadas? Aguando o tacu e a tal da bala machigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada Aguando o tacu e a tal da balinha safada Tchô, desmantelando o tanto daquele jeitão É o vaquerinho desmantelado pra tocar no paredão O padre Bilo Pizeiro solta naquela pegada desmantelada Que só a gente sabe fazer no meio da vaquejada Tchô, deixa comigo o vaquerinho desmantelado E abra a bala e solta o chão Faz Zé Bilo do Pizeiro Chumar na bota, chumar E cinco horas da manhã o céu tá mudando de cor Ainda tem boi correndo, senha que nem terminou Estrelinha na cartela, vaqueiro na contramão Lito de dreia quebrado dos grafos do paletão Carro frio na panela, cavalo em coxa amarrado Tem reboque balançando com o roseiro embriagado Tem que engana o pé da cerca, zero boi da vaquejada Só não pode tomar zero no meio da cachorra Tcham essas meninas malucas que gostam de cana pra desmantelar Só as maria vaquerinho na beira da pista querendo beijar Tocando desmantelado, puxando solinho lá no paredão Ela fica muito louca quando toma bala sentindo a pressão Que negócio é esse que deixa as mulher chapada? A Guadil Traco é a tal da bala mastigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada A Guadil Traco é a tal da balinha safada Que negócio é esse que deixa as mulher chapada? A Guadil Traco é a tal da bala mastigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada A Guadil Traco é a tal da balinha safada É na Genobit As canalta é canalhão, tá brabo de pegar nas pistas As canalhão, tá brabo de pegar nas pistas